Existe uma coisa que vai fazer o seu nome no mercado de palestras. Uma palestra impactante, uma palestra forte, uma palestra que mova as estruturas daquele lugar. E uma coisa que eu tenho percebido bastante, Lucas, é que muitas vezes um aspirante, um palestrante, uma pessoa que está no início de carreira, ele espera ser contratado para depois construir a tua palestra em cima daquela contratação. E esse é um erro. Por que é um erro? Porque nada resiste ao campo de batalha, nada resiste ao treino. Nada resiste. Qualquer coisa que você e qualquer pessoa for fazer na Terra, tem que ter ali um treino, tem que ter uma sequência, tem que ter ali uma constância. E quando você já tem uma palestra forte, impactante, seja ela paga ou seja ela gratuita, o poder de transformação dessa palestra, ele tem que estar intrínseco na sua mente. O que vai levantar o teu nome? Uma palestra forte e impactante.